Você já imaginou jantar em um lugar mágico como se estivesse dentro do universo de Alice no País das Maravilhas? Então venha conhecer o restaurante Alice o Chapeleiro em Gramado. Localizado em uma charmosa casa temática, o restaurante oferece uma experiência gastronômica incrível com pratos deliciosos e criativos. Enquanto você janta, um espetáculo mágico acontece bem diante dos seus olhos. Você será transportado para um mundo surreal com personagens icônicos como a Rainha de Copas, o Gato, o Coelho e é claro a própria Alice. É uma experiência única que você não pode perder. E o melhor de tudo é que você pode garantir o seu lugar antecipadamente com voucher disponível no site viagepagramado.com.br. Compre agora mesmo e tenha certeza de vivenciar um momento inesquecível no restaurante Alice o Chapeleiro em Gramado. Todas essas informações mais o link do site vão estar aqui na descrição deste vídeo.